Nada boa, nós mostramos aqui agora há pouco um acidente envolvendo um carretão boiadeiro ali na região do viaduto ali do Ponte Tirão do Alvorada e agora nós voltamos ao vivo com o nosso repórter Vinícius Lemos em outro ponto aqui da cidade trazendo a informação de um acidente envolvendo um carro, um veículo e parece, segundo a primeira informação do nosso repórter, região da Avenida Getúlio Vargas, é que uma pessoa morreu, não é Vinícius? Vamos lá, de que região você fala e quais são as primeiras informações desse acidente trágico registrado aqui em Uberlândia nesta manhã? Júnior, é um grande mistério aqui nesse início de terça-feira porque, olha, a gente está bem no cruzamento entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Geraldo Mota Batista. O que acontece? Aqui a gente tem a Avenida, na verdade, Rua Geraldo Mota Batista e ali o túnel, né, por onde ela passa. E aqui a gente tem a ponte da Getúlio Vargas sobre o rio Berabinha e, na verdade, a gente, a ponte, ela é dividida, ela tem um vão e esse veículo acabou caindo bem no vão. Olha ali onde o veículo acabou caindo, bateu naquele local e ficou nesse ponto aqui abaixo da Avenida Getúlio Vargas. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, não existe, obviamente, existe uma morte já registrada, existe um homem que morreu nesse acidente. Agora, não se sabe como esse carro vai parar nesse local, porque lá na Avenida não há uma marca muito aparente de como o carro saiu da Avenida e acabou no vão aqui ao lado do rio Berabinha. Nós estamos ao lado do rio Berabinha, aqui passando pela Avenida Getúlio Vargas, abaixo da Avenida Getúlio Vargas, num ponto, inclusive, Júnior, que a gente teve há algum tempo atrás, um acidente muito misterioso também, que uma menina saiu da pista, acabou perdendo a vida nesse acidente e, por muito tempo, tentou se descobrir onde ela estava e também depois como o acidente aconteceu. Da mesma maneira, aqui esse veículo vai ser uma complicação por conta da dinâmica do acidente, porque a gente tem o carro aqui, o que a gente percebe aqui é o seguinte, vou mostrar aqui, Deus me marcou uns detalhes, a árvore está quebrada ali em cima, o carro está logo aqui abaixo e a gente tem as marcas aqui, por exemplo, vidros e borrachas, aparentemente, do veículo, bem nesse local, que aqui é um vão de saída de água, de captação de água que vai para o rio, água pluvial. E o carro bateu aqui, só que a forma como ele está lá, onde ele caiu e a maneira em que ele ficou destruído, porque a gente vê que o teto dele ficou muito amassado, olha lá, e a gente tem os estilhaços do veículo nesse local. Agora, como que ele saiu, como que ele foi projetado para cá, isso vai dar um trabalho para a perícia, que já foi solicitado aqui para o local, até porque, como eu disse, existe uma morte registrada nesse acidente, é um acidente grave aqui na Avenida Getúlio Vargas, bem no cruzamento com a Avenida Geraldo Mota Batista, e a gente está do lado do rio Uberabinha. Como isso aconteceu, vai ser complicado de saber. O corpo de bombeiros, a polícia militar, as duas corporações estão no local, fazendo levantamentos, existem militares ali na ponte, tentando entender como isso aconteceu, militares do corpo de bombeiros também fazendo isolamento do local, assim como da polícia militar. Porque, de início, precisa saber como é que esse veículo foi projetado dali. Olha, o que a gente, como leigo, imagina. Ele estava no sentido centro, aqui, é bem acima de onde eu estou, é no sentido centro da Avenida Getúlio Vargas. Ele foi projetado, de alguma forma, para cá, esse veículo, e acabou caindo nesse ponto onde o carro ficou. Difícil até saber que modelo que é esse carro, tá? Da forma como ele está ali, como ele ficou ali naquele local. Então, a gente tenta entender como ele foi projetado para cá. E quem está lá em cima, está tentando ver alguma marca para saber a forma como o veículo saiu da pista e acabou nesse ponto. O trânsito aqui não está, de maneira nenhuma, parado, tá? Então, os motoristas que forem passar nesse ponto, da Getúlio Vargas e da Geraldo Mota Batista, não vão ter problema. Claro que... Ah, e o detalhe aqui é um calçadão, onde o pessoal faz caminhadas todas as manhãs. Agora, quem for passar por aqui tem que tomar um certo cuidado por conta dessa situação aqui, desse acidente. E a gente tenta entender como tudo aconteceu. Ainda não foi identificado o homem. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar trabalham nesse sentido para tentar identificar o homem que morreu nesse local. Como eu disse, ao lado do rio Uberabinha. É um acidente muito grave, viu, Júnior? É um acidente muito grave, que chama a atenção, mas um mistério para que seja solucionado nesse local, como tudo aconteceu. Até porque a gente não pode descartar nenhuma possibilidade. Pode ter sido um problema do carro, pode ter sido algum tipo de perda de direção do motorista, ele mesmo tem a causa do acidente. Pode ter sido uma batida que fez com que esse veículo fosse jogado para cá. As possibilidades estão abertas. Câmeras no entorno aqui já estão sendo solicitadas para que a gente tenha alguma imagem que faça, que dê a explicação dessa saída de pista aqui, aparentemente. Eu vou tomar como saída de pista porque a gente não sabe exatamente como aconteceu e a gente não pode imputar nada a ninguém. Então, as imagens estão sendo solicitadas. Uma imagem de um estabelecimento aqui bem próximo ajudou no outro mistério, né? Então, pode ser que essa mesma câmera possa ajudar nessa questão aqui na Avenida Getúlio Vargas, no cruzamento com a Avenida Geraldo Mota Batista. Um local muito movimentado o dia todo na cidade de Uberlândia, Júnior. Exatamente. A nossa equipe ao vivo, isso é Balanço Geral, isso é TV Paranaíba. Você vê primeiro aqui, eu estou sempre dizendo. Hoje nós já começamos aqui o programa trazendo para você dois acidentes de extrema relevância, de grande impacto que aconteceram nesta manhã. Mostramos agora há pouco para você ao vivo. A Tatiana lá no Pontilhão, daqui a pouco a gente atualiza. E estamos mostrando agora o nosso repórter Vinícius Lemos, nesse trecho aí da Getúlio Vargas, nessa ponte, vocês conhecem muito bem esse trecho. E o Vinícius lembrou muito bem que é um local, uma região, onde aconteceu aquele trágico acidente do início do ano passado, em fevereiro do ano passado, a Tatiana Oliveira. Vocês lembram muito bem que o carro dela caiu na Ribanceira, ficou ali preso às margens do rio Berabim. E foram dias e mais dias de buscas das equipes do Corpo de Bombeiros. Nesse caso aí, pelo que o Vinícius está contando, o carro caiu nesse vão aí, nesse vão da ponte. O carro todo destruído. Vocês estão percebendo muito bem que a polícia já está por lá, tentando entender a dinâmica desse acidente, que ainda é um mistério. Ô Vinícius, descarta qualquer possibilidade de enchente, né, que o carro tenha sido arrastado por aí, até mesmo que nesse ponto aí não há registros, pelo menos até o que a gente sabe, de carros arrastados, nesse sentido. Eu só estou perguntando, só para desencarro de consciência mesmo. Aqui tudo indica, esse carro voou mesmo aí pela ponte e caiu nesse vão, pelo que a gente está observando, até mesmo pelos rastros deixados, ou pelo menos no ponto de batida, né, ou de queda. Ô Júnior, olha, vamos falar assim, não está descartado, mas é pouco provável, tá? Porque a gente não tem marcas de enxurrada aqui, não tem aquela marca de água que deita o capim, que deita a árvore mais baixinha, a árvore mais fininha, não existe esse tipo de marca. Agora, pode ter sido, por exemplo, uma aquaplanagem? Pode, sabe? Pode ter sido. A gente não descarta essa possibilidade, não dá para descartar nenhuma possibilidade nesse momento. O que se tem de mais provável é que ele perdeu a direção e passou pelo vão da ponte, né, da ponte que aqui a Avenida Getúlio Vargas é duplicada, então ele passou pelo vão da ponte e parou no local. Como eu disse, uma aquaplanagem eu acho que é um pouco mais provável. Agora, de enchente, de trazer o veículo e jogar ele para cá, é improvável, tá, Júnior? É bem improvável. A gente não pode descartar nada porque a perícia aqui realmente vai fazer aquele trabalho qualificado, aquele trabalho de quem conhece, de quem é perito e resolver essa situação aqui, tentar entender essa situação e, como eu disse, procurando imagens aqui no entorno, que essas imagens podem resolver fácil, fácil, essa questão se realmente houve aqui uma saída de pista e que fosse visível para essas câmeras aqui no entorno. A gente está aguardando a perícia da Polícia Civil, as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar também aguardam, até para entender melhor o que pode ter acontecido aqui, Júnior, e também fazer o reconhecimento do corpo do homem que acabou sendo encontrado aqui nesse local. Ele estava fora do veículo, ele não estava dentro do veículo, ele estava fora. Então a perícia também vai entender se alguém o retirou ou se ele saiu sozinho, ou se ele foi lançado, ele não estava muito longe do carro, não. Então é preciso entender essa dinâmica também. Tá certo, Vinícius, muito obrigado pelas informações. Querido, na medida do possível, só se der, se for coisa rápida e se você conseguir rapidamente mostrar para a gente lá de cima, beleza. Mas se estiver muito difícil, deixa quieto, continua por aí mesmo, tá bom? Que a gente está com a curiosidade para saber entender lá de cima e mostrar também lá de cima, talvez, como é que essa situação aconteceu. Se estiver difícil, larga para lá. Se estiver fácil, você volta na sequência mostrando para a gente, tá bom, querido? Obrigado. Obrigado.